Você pode parar. Por que passar a roupa tem a ver com roubar? Porque eu é que tem que passar o corpo. E sei que é que eu passo o corpo, chefe. Mas não, você tem que te roubar a melandina e acabar estragando o nosso último jogo. Por que? Eu não quero. Você também queria passar a roupa. Os cabelos me disseram para passar de novo. E foi isso que eu fiz. Me atendo. É, eu jogo. Eu me grito ao de cima. Você atua em minha vontade. Ah, você está indo. 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 Por que eu estou me escondendo? Eu tenho meia hora de ir com a agilha. A única coisa é que ela é meio estranha. Manda um beijinho. Faz uma declaração de amor por janta. Faz uma declaração de amor por janta. Que amanhã tu vai estar no youtube. Coisa... Coisa higiênica. Nossa! Coração mais estranho. Eu comecei. Eu comecei. Faz. Eu amo o janta. Muito. Acho que eu amo tudo. Pronto. Que declaração de amor é isso? Ela admitiu o meu ego. E a Vanessa percebeu que está aí com o nome de Barrio. Não é tão ruim a gente. Fala de Mera. Não é tão ruim que na internet assim. Não é tão ruim que na internet assim. Não é tão ruim que na internet eu quero. Tô vendo? Tem um minuto de fama? Quando? Tem que fazer seu negócio ainda. Ih, meu. Não enx... Olha! Eu entendi de X. Eu entendi de X? É o melhor ser de X. Eu entendi de X. Desculpa. Quase. Eu vou comer com vocês. Você é só quase quente. Olha só. Nem estão fazendo nada! meu que salto ui, sai ele é de balda 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 não tá filmando nada tipo, vou ficar meia hora filmando cara, a gente fala merda cara, a gente fala merda tá uma piada, velho conta, conta, conta o radinho e a radinha o radinho e a radinha o radinho e radinho foram fazer um filho porque eles não tiveram um filho porque a radinha ele serve que merda que merda ai, isso foi muito bom mandou outra mandou outra mandou outra a vaca e o boi foram no cinema como eles pagaram a conta fazendo uma vaquinha ai meu deus agora não tem mais a vaca e o banho foram no... como é que eles pagaram a conta? ai meu deus ela não sabe fazendo uma vaquinha entendeu? aaa 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 Obrigado.